Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Zé LB Talks. É empresário e encontra-se atualmente a ser investigado por vários crimes? Poderá ter o seu telemóvel sob escuta, de forma às autoridades obterem provas para intersecção de comunicações? Descubra tudo neste novo episódio da Zé LB Talks. A escuta telefónica consubstancia-se na intersecção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas que só podem ser autorizadas durante o inquérito e, se existirem razões para crer que essa intersecção é indispensável para a descoberta da verdade e que, de outra forma, seria impossível ou muito difícil de obter. As escutas são autorizadas pelo juiz após requerimento do Ministério Público relativamente a crimes. Puníveis com pena de prisão superior, no seu máximo a 3 anos Relativos ao tráfico de estupefacientes De detenção de arma proibida de tráfico de armas De contrabando De injúria, de ameaça, de coação, de devassa da vida privada e perturbação da paz e sossego quando cometidos através do telefone De ameaça com prática de crime ou de abuso e simulação de sinais de perigo Ou de evasão quando o arguído haja sido condenado por algum dos crimes previstos acima Caso as provas por intersecções telefónicas sejam obtidas através de intersecções realizadas Sem autorização do juiz, são nulas, não podendo ser utilizadas como prova no processo Dado que se trata de uma intromissão na vida privada do arguído, sem que haja autorização para tal Assim sendo, apenas provas por intersecção de chamadas devidamente autorizadas por juiz Previamente à realização das mesmas podem ser utilizadas no processo contra o arguído As intersecções de comunicações apenas podem estender-se pelo prazo máximo de 3 meses Sendo que, para se prolongarem no tempo, terá de existir uma nova autorização do juiz devidamente fundamentada Em suma, caso o tipo de crime o justifique, poderá ser autorizado pelo juiz Após requerimento do Ministério Público, a intersecção de chamadas pelo prazo máximo de 3 meses Podendo esse prazo se renovar por novo despacho do juiz Caso haja necessidade comprovada de se proceder a essa renovação Muito obrigada por terem assistido a este vídeo Se gostaram, não deixem de partilhar ou de enviar àquele amigo que pensam que terá interesse em ver ou ouvir este conteúdo Se tiver alguma dúvida ou questão, deixem o seu comentário Poderá também enviar um e-mail para geral.legal.log.pt Até para a semana!